Gamers, o meu nome é JogadorPlays e sejam bem-vindos ao canal e bem-vindos aqui ao novo dia de Remnant 2. Hoje se trata aqui uma arma nova de corpo a corpo com o nome Divisor de Atomos. Que grande nome deram a esta arma porque ela realmente é gigantesca e vai causar um dano tremendo e ainda vais fazer ataques de fissão aos teus inimigos. Mas credo, esta arma é simplesmente brutal, principalmente se gostares de armas de corpo a corpo. Por isso gamers, estás preparado para teres a Divisor de Atomos? Então continua a ver este vídeo. Então gamers, para teres a arma é realmente muito, mas mesmo muito simples e rápido de a ter. Mas antes de mais nada, por acaso tu ainda não vieste aqui, tu queres começar o teu modo história, é o teu modo de campanha em Neurod ou Neurod ou Neurod, seja lá como é que se chama este local. Eu no meu mundo comecei pela prisão esquecida e a minha missão principal foi-me ao Criador. Tu queres vir até aqui ao Criador em Neurod. Mais uma vez, se tu por acaso ainda não vieste aqui na tua campanha, tu podes vir aqui mais tarde, esperar para vir ou então se estiveres a começar, tu podes rolar o teu mundo até começares o Neurod ou então se já estiveste passado por aqui e não queres recomeçar a campanha, recomeça no modo aventura. Do ponto de viagem até ao local pode ser diferente para ti porque estes mundos são aleatórios, mas o local onde vais encontrar a arma é exatamente igual. Então tu queres seguir o corredor que eu estou a fazer, se por acaso for igual ao teu, e queres virar aqui à tua esquerda, ir até ali à frente, virar outra vez aqui à esquerda e has-te disparado com estas máquinas aqui a deitar a eletricidade, que é o sítio que tu queres encontrar e queres vir até aqui. Vais ver estes dentes ou dedos ou garvos a puxar estas coisas e tens que esperar um bocado até ele tirar dali uma coisa que vai servir como plataforma para tu poderes saltar. E lá vem ela, agora saltas para cima dela e agora isto está de ir para cima e tu vais querer saltar para ali e agora tu vais virar aqui à tua direita, descer isto e aqui no chão vais encontrar então a arma, o divisor de átomos. Vejam bem o tamanho desta coisa aqui no inventário. Vejam bem o tamanho dele, gamers, é simplesmente gigantesco e eu vou equipá-lo e diz aqui o seguinte Ataque de fissão, com os ataques de evasão neutras divisor de átomos alcança-se a fissão nuclear, liberando uma onda de partículas carregadas que causa 150% dano aos alvos até 20 metros. Os ataques de evasão neutrais carregados aumentam o alcance em 3 vezes e o dano em 25% e vejam bem o tamanho dela nas costas do meu personagem, gamers. A sério, é gigantesca, mesmo, mesmo muito grande. E já agora, se eu mostrar aqui o mapa onde é que tu tens que vir, gamers, bem, aqui está. Aquela ponta ali é onde tu vais querer saltar e depois vais querer vir para esta plataforma que vai-te levar então à arma. Mas, gamers, esta é a maneira que podes ter o divisor de átomos. Esta arma de corpo a corpo gigantesca que vai causar um dano tremendo, principalmente utilizando o ataque de fissão. O que é que tu achas desta arma, gamers? Sabias do conhecimento dela, sim ou não? Se não, achas que este guia vai-te ajudar. Se for o caso, não te esqueças de deixar o teu like. Ajuda muito e eu agradeço imenso. E subscreve o canal para não perdês nenhum vídeo novo que eu venho a trazer de Remnant 2. E também, ser um membro do canal, se quiseres continuar a ver o canal a crescer e também podes e deves ver os links que estão no comentário fixado ou no topo da descrição para comprar jogos mais baratos para todas as plataformas e também cartões de oferta. Gamers, eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo, por isso gamers, continuem a jogar.